Boa tarde, família. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Estão usando a máscara. A gente vai tirar agora para estar explicando as atividades de vocês, para vocês, tá? Mas nós temos que ter a proteção ainda de estar usando a máscara, né? Para se proteger do coronavírus, lavando a mãozinha com água e sabão, depois passando um álcool, né? Ficando em casa. Nós vamos dar continuidade para a nossa continuidade do dia, que hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Nós vamos continuar fazendo atividades sobre as caixas, certo? Semana passada já fizemos uma, hoje nós vamos estar fazendo a ficha 17, tá, família? O que é essa ficha 17? Fala sobre a história de três amigos, tá? Mariana, Júlia e Anitta. Elas gostavam muito de estar brincando, tá? Como lá, lá na casa da Mariana, eram três amigos, certo? Elas ficavam, de tudo que elas iam brincar, elas ficavam juntos, certo? Elas ficavam brincando lá no quintal, quando de repente elas encontraram três caixas, tá? Elas acharam três caixas juntas, olha lá. Uma, três, certo? Uma, duas, três. Três caixas. E elas falavam assim, eita, meninas, vamos brincar? Cada uma escolhe essa caixa, certo? E vamos pegar nossos brinquedos, o que a gente mais gosta, vamos estar colocando para a gente estar brincando, tá? Olha lá. Aninha escolheu uma caixa que ela colocou, ah, eu vou pôr meus brinquedos, minhas panelinhas, meus xícaras, tudo que ela colocou lá dentro da primeira caixa, certo? Pegou todas as panelinhas delas e colocou lá dentro. A Júlia falou assim, ah, eu vou colocar meus brinquedos, vou pegar minha boneca, meu ursinho, tudo que eu vou colocar nessa caixa para a gente estar brincando? Ah, Mariana falou assim, eu gosto muito de ler, eu vou estar colocando os meus livros de contos infantis. Ela colocou lá na caixa e guardou lá. Então, cada um guardou dentro da caixa o que mais gostava de fazer, certo? Então, olha lá. Aninha brincou, brincou de panelinha, de comidinha, bastante, se cansou. Ah, você, ah, cansei de brincar de panelinha. Enfim, já largou lá. A Júlia brincou também bastante com seus brinquedos, com suas bonecas, com seus ursinhos, brincou, brincou, brincou e se cansa. Ah, eu não quero mais brincar. E a única que continuou brincando foi a Mariana, brincando lá e observando. Por quê? Ela, ó, escolheu os livros, né? E a Júlia e a Aninha falaram assim, o que será que chama tanta atenção da Mariana? E tanto que ela está concentrada olhando lá. E as duas foram lá, se juntaram com a Mariana, observaram, prestaram atenção, né? E gostaram muito do que estava escrito lá nos livrinhos das histórias infantil. E assim, meninas? E eles, as três amigas, ficaram lá por muito tempo, lendo as histórias bem legais que contavam nesse livro, certo? Então, cada um veio junto com a Mariana e ficou lendo a sua história infantil. Qual que é a nossa proposta de hoje, família? Tá? Vocês escutaram a história que cada um guardou, né? Na caixa, brincou, chamou a atenção. O que vocês vão estar fazendo na fecha 17? Vocês vão lembrar o que tinha em cada caixa e vai estar desenhando lá. O que chamou mais a atenção? De cada amiguinha, o que é a Mariana, o que é a Júlia, o que é a Aninha tinha. E vocês vão estar desenhando na fecha 17, certo, meus amores? Até a próxima! Tchau!